Fala, cabada, tudo bem? Com você, eu sou Peri Andrade. Esse daqui, novamente, é outro musicalize, mais outro reviewzinho. E hoje, pra poder falar de banda nacional, hoje, pra poder falar de uma das melhores bandas nacionais da atualidade e que fez um dos discos de rock mais poderosos do ano, seja nacional, seja da gringa, eu estou falando, fala pro Alaska, Unlikely. E, improvável, sim, tem muita de improbabilidade aqui nesse álbum, mas a qualidade dele é indiscutível, é improvável que você não goste desse novo trabalho do Fala Flórgica, que é bom, para a caceta, que discão da porra. E para saber mais, você vai comigo depois da vinhetinha. Então, foi! Eu vou dar aqui também os créditos desse review, porque a concepção dele acabou surgindo a conversa muito fervorosa entre eu e o meu amigo Stefano. Então, beijo, TT, obrigado aí, conversa muito produtiva, deu pra esclarecer várias coisas e deixar a minha cabeça só mais fervilhando e falar, nossa, esse álbum realmente é muito foda. É uma coisa que eu já tinha noção, só cada vez mais me acrescentando mais. Fala Flórgica, banda que tem o primeiro disco lançado em 2014, Mother Woman, fez um burburinho na cena, até lá fora já começou a fazer o certo burburinho. A banda é uma banda que canta inglês, canta muito bem inglês, inclusive, eu acho que eles sabem compor bem as letras em inglês, porque isso é uma dificuldade durante muito tempo de banda brasileira, que fazia a composição em português, depois transcrevia para o inglês, que me deram muito essa sensação, ou a pronúncia não é boa, que tudo é legal, tudo se encaixa. Tanto que fez sucesso, foi tocar em festival, nos festivais lá fora, e agora lançando esse Unlikely, já fez uma produção externa, com uma mulher que produziu, nada mais, nada menos, System of a Down Tool Death Tones, Sylvia Macy, ela foi a produtora, a engenheira de som e a mixadora do álbum, ela fez tudo, tudo, tudo isso. Já produziu uma porrada de outras coisas também, já era de som, mixagem, etc. E vamos nos ater, para começar o review, ao nome, Unlikely, a capa do álbum, já fazendo até certa referência ao nome das faixas, porque é um álbum que basicamente, quase todas as faixas tem nome de animal. Então, nada mais, nada menos, que ter alguém de pantufa, de onça, sei lá que porra, tigre, que porra é essa? E, primeiro detalhe dessa capa, que faz referência, dá para elucidar um pouco sobre essa estrutura desse álbum, sobre a própria trajetória da banda, que é a torradinha com geleia, aí virada para cima. Qual é a probabilidade de cair uma torrada com geleia, um pão com manteiga, vai cair para cima? Não é, não tem, sem cair para baixo, isso é coisa do destino, o destino faz isso, e o destino aqui quis que caísse para cima, coisa raríssima que acontecer, acontece, e a mesma coisa, a gente pode falar sobre o Far From Alaska, banda brasileira que canta inglês, canta muito bem inglês, fala muito bem inglês, tem uma estrutura de som diferente do que se vê no Brasil normalmente, é um som mais pesado, um som mais denso, mas não menos divertido, tem uma vocalista mulher, então, tipo assim, são vários fatores que, num país que predominantemente o rock está a escanteio, você vê gêneros como sertanejo, funk, samba, pagode, etc, dominando o cenário musical, então, cara, conseguiram fazer seu público aqui no Brasil, conseguiram lá fora gravar, com uma produção gringa, de alta qualidade, a mixagem desse álbum é excelente, o som é super limpo, quando ele precisa ser pesado, ele vem pesado, triturando no seu ouvido, porrando no seu ouvido, quando ele tem que ser denso, com uma névoa de som, ele é, e tudo isso, cristalino, mas de um jeito que te, te imerge absurdamente nesse som, e não só eles conseguem ser uma banda que grava lá fora, foram uma banda que tocaram lá fora, fazendo sucesso, eles abriram o download festival francês, fizeram um burburinho forte na crítica lá fora, as pessoas que viram o show falaram muito bem do show, principalmente da vocalista, então, a banda está construindo, a sua história, a sua trajetória, o cenário, de um jeito improvável, assim, qual seria realmente a probabilidade, disso poder acontecer, e estar acontecendo do jeito, que está indo muito bem, no Far From Alasko, em questão, The Albow, eu acho que é um salto, do primeiro, para o segundo álbum, muito forte, o Moda é Uma, que é o disco de 2014, é um álbum que eu acho bom, mas, vou fazer uma comparação com o Real Blood, que eu acho que também tem características sonoras, parecidas aqui, mas que eu vou falar francamente, eu gostei mais desse álbum, e agora, escutando o primeiro disco, até para fazer review e tal, eu acho que o Far From Alasko é uma banda, relativamente mais promissora, ou pelo menos, ousou mais, e me agradou mais na sonoridade, não estou desmerecendo o Real Blood, acho excelente ainda, mas, realmente, eu fiquei muito impressionado, muito impressionado com esse álbum, eu acho que o primeiro álbum, ele é um álbum mais reto ainda, é um álbum que, as referências dele são nítidas, aqui também acho que é muito nítido, mas aqui eles conseguem construir uma vibe deles, uma vibe muito, porque eles conseguem fazer tanta coisa numa mesma música, às vezes, que cria uma característica própria muito grande, no primeiro eu acho que era mais reto, por mais que fosse muito bem feito, mas, eu não fiquei com a sensação de ficar impressionado, esse disco eu fiquei impressionado várias vezes, como que as músicas elas mudam, e como que elas mudam, e não de um jeito, assim, é doido, você não tem, espera isso, mas é de um jeito, que tudo encaixa, tudo encaixa, o disco é, mano, do começo ao final, são 45 minutos, em 12 faixas, que você não tem respiro, e cara, cada momento, cada faixa, te traz uma coisa nova, uma sensação nova, e eu acho que cada vez que eu vi, eu tive uma descoberta a mais, sabe, um aprofundamento, e entrei no álbum, nossa, é fenomenal, fenomenal, essa mistura, que eles fazem de sludge, de stoner, com um quesinho de punk doom, e grunge, não apresentei a banda, a banda é formada, por Emily Barreto, que é o vocal, Cris Botarelli, sintetizadores e voz, também deve fazer o back vocal, Rafael Brasil, guitarra, Edu Figueira baixo, e Lauro Kish, bateria, todos eles, todos eles, mandam muito, muito bem no álbum, existem obviamente, os seus momentos, de cada um, eu acho que, é um álbum até interessante, por isso que aqui, acho que tem cada um, os seus momentos, de cada um brilhar, mas a Emily, e o Rafael Brasil, cara, eles, eles com certeza, eles estão, num outro patamar, sem desmerecer os outros, eles se sobressaem mais, mas, a cozinha segurou muito bem, tem os seus momentos, brilhantes, vou comentar mais a frente, quando vou comentar algumas faixas, o sintetizador, sempre teve um, com que eletrônico, mas aqui, eu acho que ele é feito, de um jeito mais colorido, e mais efusivo, eu acho que, ele às vezes, parece que ele não, não está presente, mas ele cria, umas camadas, foda, foda, para o som, desse álbum, para complementar, junto com essa característica, do Unlikely, se você ver também, na própria capa, você já vê, o quanto que é um álbum, que ele é colorido, ele tem uma imagem, meio distorcida, também, se ele é muito de perto, a capa do álbum, toda essa conjunção, vai de encontro, a playlist, eles tem uma playlist, que eles fizeram, que eu não sabia disso, que foi o Stefano, por isso que eu tenho que acreditar, a ele, ajuda para o álbum, que me fez abrir, minha cabeça, e pegar algumas referências, que eu estava na cabeça, ouvindo o álbum, mas não conseguia vir os nomes, eles fizeram uma playlist, chamada Unlikely Mood, e tem uma frase, você nunca imaginou, que a gente ouviria essas coisas, né, e nessa playlist, mano, é coisa, para a Dedéu, que tem, que realmente você, assim, se você tem um certo preconceito, de nunca ouvir o som da banda, e ouve ali, e fala assim, ou gosta, mas tem uma cabeça, um pouco mais fechada, e fala, cara, eles ouvem Rihanna, eles ouvem, Alain Morissette, Natalia Ambrulia, Paramore, aí tem Deftones, Flidar, Scalene, Warpant, tipo, faz tudo coerce, todo sentido, e, se você for ouvindo os álbuns, e se você ouvir essas músicas, principalmente que estão ali, ou tiver um conhecimento, de discografia, dessas bandas citadas aqui, você vai ver muito, que realmente, é a conjunção, a junção dessas bandas, está muito presente, aqui, nesse álbum novo, do Far From La Alaska, a Silvia, a Silvia Macy, que produziu, o Sistrof Dau, o Tool, eu acho que ela ajuda, ela tem um conhecimento, de bandas pesadas, fortes, ela ajuda a potencializar, o som deles, essa coisa da mixagem, ser muito clara, funciona muito, no sentido, de que, o som deles, ele é muito, pressão, e ele trabalha, com várias nuances, diferentes, eu acho que você, ter uma mixagem, limpa, nesse sentido, funciona melhor, e ela ter trabalhado, com system, com Tool, com Deftones, por mais que seja, uma música, outra no Tool, chegava a trabalhar, com dois álbuns, no Tool, eu acho, que, também, ela trouxe, isso, para eles, sendo que, eu acho que, eles tem muito, já essa vibe, cara, o álbum, inteiro assim, por exemplo, questão de guitarra, seja, no jeito das palhetadas, algumas vezes, ou o jeito, que são construindo, riffs, efeitos de distorção, e tudo, eu acho que, me lembra muito, Tom Morello, me lembra muito, Reyes, me lembra muito, Old Slave, tem, um, que no Deftones, quase com uma névoa, assim, tem muito disso, Deftones também, e assim, do jeito que ele faz, você sente, a, a, a referência, mas não me parece uma cópia, e toda ela está criando, alguma coisa nova, e junto com a estrutura de som, que lembra uma coisa, meio Paramore, Grimes aqui também, que eles escutam, tem uma música, tem música que vai mais, para o country, parece, Thorne, da Natalia Ambrulia, tem coisas mais melódicas, como algumas passagens, da, do próprio Paramore, da Alan de Morissette, principalmente, na questão vocal, e eles encaixam isso, às vezes de groove de baixo, de bateria, e tudo isso, uma junção sonora, tão louca, tão louca, cara, é impressionante, é impressionante, tem várias horas assim, eu vou, eu não vou falar todas as faixas do álbum, porque, já vai ficar um pouquinho grande esse álbum, porque eu estou falando bastante coisa dele, e ele realmente é um álbum, que você tem coisa para falar, de referência, do que a banda faz e tal, Cobra, que foi a música, Cobra, que foi a música single, que eles lançaram, ela começa meio encavalgada, tipo o Ingrid Song, depois já vem, começa a vir essa coisa que eu te falei, dos riffs, de Raze, de Lave, Death Tones, a Emily Barreto, ela também ajuda muito, não só pela questão melódica, mas porque, como ela não tem medo, de cantar, ela, às vezes ela está cantando, super fofa, nessa música tem uma hora, que ela faz uma coisa, meio pin-up, cantando, que eu não gosto, meio assim, e depois, se escaralha, de cantar, ela se rasga tanto, tem aquele grito de desespero, aquela porra grunge, punk, tipo, cara, quase metal, mano, é um bagulho foda, e ela consegue nuances, também, com a voz, muito interessantes, que dão uma profundidade, pro som muito forte, nessa música inteira, cara, você passa pra essa parte, meio, rede de meia de deftones, aí tem essa coisa, meio pin-up, que eu falei, com esse grito, aí fica uma, quase uma nuvem, de distorção no final, quando ela dá isso, e vem uma paletada, bem, de Tom Morello, lá pro final da música, lá pra 2,57 minutos, vou falar rápido, agora das faixas, pra poder não ficar muito, a Flamingo, ela tem um, ai, 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 é muito foda, é muito foda, mais efeito de guitarra, lá pra Tom Morello, a Pig, é a música, que me lembra, Tórne, da Nataline Puri, lá pro final, com, aqueles solos, mais country, cheio de drive, sei lá, tipo aquela porrada, tipo, do cacete, e ela entra com, antes de entrar no refrão, ela, talvez seja o momento, mais melodioso dela no álbum, e o jeito que ela entra, que ela encaixa ali, e, 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 muda de concepção, que você fica, atordoado, e quando eu volto, você fala assim, cara, é realmente isso que eu vi, ela fez isso, e passou pra isso, e a música ainda tem incoerência, tá sentido? A Elephant, ela tem uma construção, meio árabe, é muito grunge essa música, muito, com, um gancho pro refrão, que me lembra, das musas de rock pop, dos anos 90, dos anos 2000, a Pizza, nossa, cara, quando eu ouvi isso, também foi do cacete, falei, cara, isso é muito diferente, do resto das coisas, que eles estão criando, essa coisa melodiosa, que é uma mistura de Paramore, com, com Audislave, Rage, e aquele que, deftones e grunge, ali no meio, cara, a Pizza, tem referências, a Daft Punk, no jeito de fazer, um back vocal, aquelas coisas, meio robóticas, que eles fazem, com alcunes, e cara, bugarins, uma, uma distorção, meio psicodélica, meio bugarins, lembra também, Paula também, mas eu acho que vai mais, pro lado do bugarins, do cacete, a Rino, faixa mais adrenalinês, que é talvez, do álbum, junto com a Cobra, é como se fosse um paramó, começo de carreira, só que, com aquele peso de britadeira, bonito, beleza, legal, e no final, né, tem como se fosse, nego deixa ela solando, cantando a Emily, como se fosse, uma música eletrônica, uma vibe meio, dance music, quase todas as músicas, na verdade é simples, eu não vou falar todas as músicas, os refrões super cativantes, super, ficam na sua cabeça, as músicas, em poucas audições, você já tá cantando elas, claramente, elas conseguem pegar, o nome desses animais, com uma palavrinha, e criar, letras, muito, muito interessantes, muito legais, muito divertidas, minimamente dizendo, eu falei realmente muito, porque esse álbum, ele é muito, muito bom, do começo ao final, esse álbum é muito bom, não me arrisco a dizer, que talvez seja, até agora, talvez o melhor álbum nacional, de 2017, por mais que seja, esteja excelente, álbuns nacionais, excelente, excelente, eu acho muito bom, de álbum nacional, mas eu acho, que é o melhor álbum, de melhores álbuns de rock, se não falar top 3, se não para mais, de rock, no mundo, do que eu ouvi, eu achei, do caralho, excelente, banda lá fora, não está conseguindo, ter o mesmo peso, vigor, vitalidade, do que eles estão tendo aqui, nesse trabalho, fenomenal, fenomenal, por tudo isso, nota 9, sem sombra de dúvidas, para esse trabalho, cara, que álbum do caralho, eu acho que eles estão, fincando os dois pés, fortemente, no cenário nacional, internacional, com esse álbum, cara, tomara que eles vão fazer, muita turnê, ficaram conhecidos lá fora, que do cacete, que álbão do caralho, da Fafrolástica, foda, vocês estão de parabéns pra cacete, esse foi outro reviewzinho, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo, para falar o que você achou, beleza, ficou grande para a cara, esse problema ficou, querido, mas só que era muita coisa, você fala assim, ah, que disco bom, rapaz, você quer ficar falando, eu não consegui ser conciso, vou tentar cortar o máximo que der, esse foi outro musical, e esse é aquele beijo, aquele abraço, e aquele, tchau, fui.